O NP realizou nesta sexta-feira um trabalho externo com os familiares que aguardavam para a visitação na frente do CTM e CRR em Abaitetuba. Foi feito um café da manhã especial e na oportunidade oramos por cada familiar e interna. E fizemos elas terem a principal consciência de estarem na igreja e lutar pelo seu familiar no clamor da liberdade. Um bom dia a todos que fazem parte do Grupo Uniper. Estamos aqui em Abaitetuba, de frente ao presídio, CTM. Nós chegamos aqui cedinho, porque em todos os presídios aqui do Pará está tendo uma visitação das famílias. E o Uniper não poderia ficar de fora para dar um suporte, tanto físico como espiritual. Estão aqui as famílias, estamos aqui dando um cafezinho, água para eles e também dando suporte espiritual e convidando para o clamor da liberdade. Aqui tem muitos familiares. Eu até encontrei uma senhora aqui, que ela foi para o clamor da liberdade terça-feira, a mãe dela. E olha o que ela falou para a gente. Olha, cadê? Você fica? Dá um relato da tua mãe aqui. A sua mãe foi terça-feira para o clamor da liberdade. E ela está orando com sal. Todos os dias? O que ela fala? Fala aí. Fala para as pessoas ouvirem. A minha mãe é lá, a hora, é seis horas da manhã, meia-dia e seis horas da tarde. É lá, a hora do sal. Ela está obedecendo a risca. Não tem como o familiar dela sair daí transformado? Com certeza. Com certeza. O seu familiar vai sair transformado. E terça-feira vai estar com a gente? Com certeza. Com toda a força? Olha aqui, pessoal. Olha a sua família. Isso aqui não é nem metade. A maioria está lá dentro. Ainda já, já vamos atender eles. E você que não faz parte do grupo Nipe? Eu curo a Igreja Universal. Faça parte desse grupo, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.